Puxa, finalmente chegamos à praia. Agora sim, vou poder tomar aquele sol na minha esteira. Eu também, só quero deitar aqui nessas cadeiras confortáveis e tirar aquela soneca. Mamãe, mamãe, posso ir brincar na areia? Mas é claro, George, claro que você pode ir. E eu, mamãe, posso ir catar conchinhas com a minha cestinha pela praia? Claro, Peppa, só não vá longe, está bem? Eba, lá vou eu catar as minhas conchinhas. Uau, quantas conchinhas por aqui, que legal. Vou pegar todas e colocar dentro da minha cestinha. Olha só que legal. Como está bonita essa aqui, vou pôr na minha cestinha também. Oba, mais conchinhas, que legal. Ué, o que é isso aqui que eu encontrei? Uau, é uma cauda de sereia, que legal. Quem será que é? Quem será que é? É Ariel, é Ariel. Olá, Peppa Pig. Você está passeando na minha praia e catando conchinhas. Que legal te ver por aqui. Nossa, Ariel, eu adoro você. Eu adoro. Eu queria ser muito uma sereia para poder mergulhar no mar. Peppa, eu posso te transformar em sereia por um dia. Você gostaria de mergulhar comigo? Mas é claro, é claro. Eu adoraria sim. Então vamos lá, Peppa. É um, dois, três e já. Olha, Peppa, que sereia linda que você ficou. É mesmo, estou linda. Olha que cauda mais linda. Se parece com a sua, Ariel. Preparada para nadar, Peppa? Uau, como é incrível isso aqui. Cuida com o peixe, Peppa. Uai, ai, ai. Ui, nossa. Que peixe grandão que passou. Que lindo, esses peixinhos vermelhos. São lindos, né, Peppa? E olha esses laranjas. São lindos demais. Oi, cuidado com a renteza. Olha esses amarelos. Lindos demais. Obrigada, Ariel. Era o meu sonho. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha aí para a gente. É, e não se esqueçam de se inscrever no canal para viver essas e outras aventuras com a gente. E obrigada por assistir. Beijos. Tchau, tchau.